Olá então, cá estou, em Córdoba finalmente, está a chegar aqui um autocarro, mas para que vocês percebam realmente as realidades deste país, porque é que este festival de Espanha, de Córdoba, tem o impacto que tem e é se calhar um dos maiores de Espanha, vejam o edifício, vejam onde é que tudo acontece, este edifício, pai, espetacular, que eles aqui têm, está ali o cartaz, vou-me aproximar um bocadinho, nas calmas, para que vocês vejam, pá, perceberem que isto para mim é quase uma obrigação realmente partilhar com vocês também, para que outros que possam ver, pá, e sem demagogia nenhuma, o poder político, os professores, a classe educativa de Portugal, que possa perceber que mundo é este. Aqui à minha frente, à entrada, nem de propósito, está um dos nomeados, o professor do ano em Espanha, olá, que tal? Olá, 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 olá. Olá, não é mesmo? Porquê só falar um espanhol, eu falo português? E este que estás a ver agora, que ficou aqui no vídeo, é um professor nomeado para professor do ano em Espanha. Porquê? Porque trabalha com jogos de tabuleiro. Vamos entrando e vejam este espectáculo. Eu vou andar devagarinho, para que não aconteça como em Essen, que se perdeu muito, porque mexia muito rápido, então tenho que aprender, não há que isto mais devagarinho, falar aqui muito perto do micro para que tudo fique captado e reparem neste espectáculo. É essencial, é essencial que as pessoas compreendam as realidades que isto é. Isto é um dos pátios disponíveis sábado de manhã, de manhã a cedo que estou aqui a chegar. Depois reparem o que é que acontece aqui. Mesas, 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 mais mesas, coisas novas. O mercado espanhol está a explodir completamente. É uma loucura, um espetáculo. Opa, como eles diriam, uma passada. A verdade é que é um mercado, é um dos mercados europeus que mais cresceu nos últimos tempos. Temos aqui a Dracotenda, que, opa, vejam o movimento, quer dizer, percebam, percebam a dinâmica, percebam a indústria que aqui está, percebam as potencialidades que isto é. Isto é infinito, completamente infinito. É sempre, 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 completamente, vejam o ambiente. Que eu repito, Córdoba, Sul de Espanha, mais uma visão aqui do cenário. Mais, Last Level, claro que eu não sei o que é. Pá, coisas lindíssimas. Pá, os carinhos. Badlands. Crónicas del Grimen, The Grimen Forest. A verdade é que, também, nos jogos de tabuleiro, se nota, realmente, eu não sei quantas editoriais haverá em Espanha, neste momento, mas há muitas, 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 produções próprias, autores, muitos, muitos, muitos autores, e, por outro lado, também, a trazerem para Espanha os títulos que estão lá fora, pá, por esse mundo fora, traduzidos para espanhol, com títulos em espanhol, etc. Vamos continuar. Pá, isto é, realmente, pá, tentes que, a gente tem que se render. Balsogames, Balsogames, Ravensburger, isto acho que é, é preciso vê-lo, tenho que explorar isto. Minecraft Builders Bios. Pá, incrível, absolutamente incrível. Isto é um sonho, um autentico sonho. Chichimonete, ali, também, muito bom. Olha, é uma moto da Chichimonete. Ah, Chichimonete, que tal? Tudo bem? Outra, que eu ontem vi uns miúdos flipados com este jogo. Vou filmar, porque, dizendo que ontem vi miúdos a jogarem, a jogarem, a jogarem, a jogarem, a jogarem este jogo, mais logo tenho que vir investigar. Estou comentando que ayer he visto ninhos com isto, que estavam passando-lo fenomenal, não? Sim, sim. Depois, 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 vou falar contigo, vale? A esta hora. Seguimos. Temos aqui, também, e ainda bem que está, Balsogames, a dar o exemplo. Aqueles que estão a desbravar o caminho em Portugal. A editora nacional, que vai fazendo a diferença, que vai marcando a diferença, com as novidades, também em Espanha. Carroçal, o Estoril, o Porto, o Arraial, Spaghetti Sempre, Mistacos, e, como bem, também, a Mebo Games a marcar presença no mercado espanhol, e ainda bem que está, porque é a forma, também, de ajudarem, de ajudarem o mercado nacional a crescer. Aqui temos a cocluxa Mebo Games, a cocluxa, também, a montamos neste momento, o Carrancel, que é a nova produção do António Sousalara, pelos bichos, a mota, se ela está passando bem. Perdona, aos poucos, eu ponho uma pergunta. Que tal é o jogo? Muito bem, muito divertido. Já, já. Então, vá, é em primeira pessoa, um jogo muito bem, muito divertido. Aí está o Gil, a mostrar o Porto. E, pá, e mais uma panorâmica geral. Vejam que tal. Vejam que tal. Ali, Mistacos, seguimos. Vamos seguir. Aqui temos Zacatruz, vocês vão tentar-me contar. Draftossauros, parece que continua muito na moda em, exemplo em oferta, Jogos com Dinossauros. Isto alternativa, tipo, aqui, mais ou menos, e aqui, e aqui, o Exastácio. Mas, mas, ela disse que é mas, és verdade, és verdade, sim que é verdade. Na verdade é que eu estive aqui ontem à noite a ajudar a montar o stand e isto estava incrível. Vamos seguir. Para apreciem, quer dizer, isto se em Espanha é possível, em Portugal tem que ser possível. Nós estamos a fazer um esforço enorme na Cidade Curiosa para que Augusta Cone possa crescer, precisamos da nossa ajuda, Crash e Comics, isto são basicamente tudo editoras espanholas, lojas espanholas, editoras espanholas, vejam a realidade, o burburinho, opa, é, fico contente e quase triste ao mesmo tempo, isto é, Festival Córdoba, é a Nica, mas, não sei, tem que se procurar, tem que se contar a perceber. Aqui, não sei o que é que será, vai, tentando aqui não perceber muito, jogos tridimensionais, a Ilha do Fogo, claro que será bonito, e mais ou menos, neste pavilhão, vamos passando aqui pelas mesas Double, fantástico, quero uma coisa destas, nós precisamos ter uma coisa destas, aqui é o Jungle Speed, pelos vistos, todos, muitos de vocês conhecem, não é? Seguimos por aqui e temos, Ronald, Ronald, John, pá, miniaturas, um pouco games, perdona, não há pergunta, este o que, este erro é espanhol ou o que? Espanhol, sim. Espanhol, então já estáis a ver, produto espanhol, pá, com uma qualidade, com um visual incrível mesmo, então estou a ver como é que está o mercado espanhol, como é que isto será uma loja, penso que isto é uma loja, isto é uma loja de venda, nota-se a diferença, não é? Uma editora, com jogos próprios, a demonstrar, fazer demonstrações, ou então, lojas, 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 lojas e mais lojas. Vamos ver por aqui, Kickstarter, Novembro, aqui temos Moeve Ficha, Go, Go, Last Max, Head of Adventure, Uau, que isto que é? Uau, uau, a ver, Legend of, of? Não consigo ler, por aqui. Ah, sim, bom, depois eu venho cá, pá, o cenário, o cenário é qualquer coisa, não existe qualquer coisa, não existe qualquer coisa, não existe qualquer coisa, não existe aqui, e este também está com uma pintarola, uma pintarola, isto o que é? Está ali, Bet Cup, muito boa na pinta. Perdona, uma pergunta, este ruego é espanhol, é? Quatro idiomas, tem quatro idiomas, é espanhol, é uma editoria espanhola. E é o autor? Espanhol. Então já, já podeis ver aquilo que eu vos tenho dito, pá, é um mercado espanhol completamente, pá, eu não sei quantos anos estará, mas isto é possível, isto é possível acontecer também é em Portugal. É preciso apoio, é preciso ajudar a cidade de Coreia a continuarem, é preciso ajudar outros grupos a continuarem, é preciso que a classe, a classe de educação, a classe pedagógica, a classe política compreenda o potencial que isto é, e também a classe industrial, percebam o potencial que isto tem, aqui temos a Mercúrio, este jogo sei que é, por exemplo, de uma origem coreano, e este acho que também é, portanto, também o mercado oriental entrar muita forte, com muita força aqui no mercado espanhol, porque as editoras, de facto, precisam de novidades, novidades, pá, e é isto, vocês podem ver que, por onde eu vá, por onde eu me mexa, por onde eu me mexa é editoriais, editoriais, editorial Afro Games, wow, muy bien ficha, ayer he estado con ellos, hola muy bien ficha, que tal, todo? Estivemos ontem a confortabilizar um bocadinho, epá, gente muito boa, portanto, sul de Espanha, neste caso, estamos em Córdoba, tem dezenas, dezenas de associações, de grupos a fazerem, no fundo, aquilo que nós fazemos também, hola, que tal? O próximamente é? Deus? Nós somos vendas mesas de rol, e somos 2 associações, uma em Mag exacerbateira, e outra dans a rede pública, e outra em situação cultural e Monte reducing. A ver, o rol em Espanha como vai? Vai bem? Está crescendo, está alto? Está volvendo a repuntar e há muitas gerações que se apontam atrás, porque tem que pensar Não só esse item é que não só o alternativo, mas precisa se que é bem barato, ou só falta de um ficha, um lápis e um bolo... traduzindo, e eu concordo com o que ela disse, este ócio, este aspecto rúdico, que é barato, o has dito, muito barato e muito entretenido, é como criar a tua própria série de televisão, pertenecer a uma novela, é super chulo, eu quero que ela tenha de provar. Gracias, por agora, ao filme, por aí? Hasta a hora, hasta a hora. No, no, que primeiro me quero ir aqui ao meio. Ora, tenho que ir a entrar aqui, ver, é impossível estar em Córdoba e não andar aqui pelo meio, um bocadinho, tentar passar um bocadinho aqui pelas mesas, vejam o cenário, vejam o aspecto. Isso será uma editorial, não? Uma mais, é incrível, estou de... que me passo? A ver, para onde vou? E isto, Unleash Gaming Instincts. Uma mais, jogos, 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 que tal, que tal? Muito bem. Olha, que tal o jogo? Muito bem. É isto que eu quero em Portugal, eu quero isto em Portugal. Isto é possível, a gente a passá-lo bem, a divertir-se, opa, criatividade, 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 etc, etc, etc. O que está passando aqui? O que tem que fazer? Tomar um livro. Pois sim, pero o que passa? Como vai isto? É a recri-parabra, e se é a animação com a letra que descreve. Vale, ou seja, desenvolver capacidade linguística, desenvolver a capacidade escrita, a capacidade de imaginação, de olhar para uma imagem e, enfim, opa, depois venho conhecer melhor o jogo, mas parece-me incrível. Magic Race, mais uma... Oh, olá, que tal? Que tal? Que tal? Lembrais-vos que a Mercúrio esteve na nossa Augusta Con, muitas liberdades para este ano, com paninhos e não sei quê, depois tem que vir aqui ver isto melhor. Este é o autor do jogo, Johan Gost. Este é o autor? Sim. Ah, que estado com ele? Não, 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 não. Olá, sou o Diopfer. Já? Live, em real, com o autor, com... Magic Race. Magic Race. Uh, eu venho mais tarde, então explique-me, ok? E congredos. O que passa com o jogo? Está bem? Está bem? Muito bem. Manhattan, este sim que já conheço e é um sucesso também na nossa ludoteca. Um estratégico, opa, incrível. Estão? Aqui, Color Brain, com Mercúrio, Blurple, tenho que ir para experimentar isto, tenho que ver o que é que se passa aqui. Muitas, muitas novidades. Pã, não sei o que é, mas pare... Vemos ao dentista, quem sabe. É sexta? É sexta? Não. Vamos a ver... Pijamas, à la cama? Vale. Heheheh. Muito bem. Aqui, mais, mais... Não sei se aqui ainda é Mercúrio, isto também é Mercúrio. Tem muito boa pinta Este jogo é muito, muito bom Posso-vos garantir Ali passa-se qualquer coisa Mas parece que é fixe Não sei o que é Mas também parece muito bom Aqui Não faço a mínima ideia Está a ver o jogo? Muito bem Vale É isto que nós queremos Famílias a jogarem À mesa A divertirem-se A conviver A fortalecer laços familiares Aqui há outro igual Parece muito polreiro Este Muito, muito bonito este jogo Este jogo está muito Tenho de ver aqui mais pertinho Olá Lindíssimo, lindíssimo este jogo Lindíssimo este jogo E pronto Uma vistoria Uma visão aqui Mais geral Uma visão mais geral Aqui com muita força Aqui Aqui foge Uou O que é isto? Ui, Roberto Fraga Aqui Olha quem é ele O Roberto Fraga Em persona Não? Não? Não sei o que Aqui está Aqui está Perdona Este jogo tem-me a perceber Este jogo é um jogo dedutivo De Don't Eat Games Também temos que experimentar isto Porque eu acho que este jogo Interessa para as nossas atividades Vou seguir por aqui Vou seguir por aqui Por aqui Por aqui Perdão Reparem nisto Tapetes de pano Lindíssimo Mandala Um dixit gigante Uma toalha Uma toalha Que é um dixit Um tapete dixit Em tamanho mesa Uou Que passa con el conejo ese? Que passa con el conejo? Que no se mueve? Que no se mueve? Que no se mueve? Vale, vale Aí Quase, quase Quase a chegar ao 30 Gente Espetacular Sábado de manhã Festival Internacional de Jogos de Córdoba Incrível Vamos para outro pato Que eu já perdi a Cecília Está por aí Não sei aonde Vamos ver se a vejo E vamos seguir para outro pato Ah, agora está aí O Paolo E tenho que Mira Paolo aí Quitando fotos Puedo? Perdona, deixa, deixa É Scroll Jogos, jogos 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 Aqui Duas Muitas mesas com... como se diz? Com muita gente? Muitas novedades, não? Sim, muitas novedades. A mesa roja, mola! Sim, sim! É verdade? Olha seu tutorial, que não cabe ninguém mais. Por que estou falando espanhol? Para a editora Mercurio. Gente, gente, gente. Novedades, novedades, novedades. Olha, até agora. Enhorabuena, hein? E seguimos, seguimos para ali, para o lado esquerdo, ao fundo, que vamos para o outro... Ei, não, não! Perdão! A Cecília disse-me que era por aqui. Vou atrás da Cecília, que acho que foi por aqui. Para nisto, para nisto. Não sei como é que irá, mas pronto. Vamos por aqui. Vamos à procura. O que é que se passa por aqui? Estou a soar por todo o lado. Está um calor. Isto... Opa! Para quem quiser perceber a dimensão que isto tem, o Festival de Córdoba. Aqui uma zona que é, por cá acho que é hall. Vamos ver aqui um sossego. Reparem neste luxo que é. Jogarmos aqui neste jardinzinho, sossegado, tranquilo. Sim, isto nitidamente são jogos de rol. Para a malta ir às aventuras pelas mesmorras e não sei o quê. E tudo mais. Muito bem. Mais sossegadinho. Claro, tem que ser uma zona muito mais sossegada, porque a malta tem que falar, tem que se ouvir. Opa! Mas estou... Estou rendido. Estou... Mesmo... Opa! Nós queremos isto. Portugal merece isto. O Braga merece isto. As famílias... As famílias portuguesas, as famílias bracadenses merecem isto. Precisam disto. Isto faz-lhes muito bem. Opa! Os filhos poderem estar com os pais num ambiente destes, num ambiente lúdico, num ambiente divertido, num ambiente... Opa! Sem nenhum tipo de stress, sem nenhum perigo. Opa! As pessoas batem-se palmas umas às outras. A diversão é total. A malta risa, a malta... Mira isto! Que é bem! Que é bem! Eu tinha visto aqui a Cecília. Perdi a Cecília, porque isto é... Está ali um cozinheiro. Ponto é aquele cozinheiro. Eu sei que já passei por aqui, mas... Seguimos. Olha para estes cenários lindos, lindos... Espetacular. Halloween Party. Este deve ser muito fixe. Deve ser muito fixe. Opa! E o que eu queria realmente mencionar a isto é... A quantidade... A quantidade de jogos diferentes, a quantidade de criatividade, de... Cátia, dos The Games, que é criatividade total em... A criatividade humana não tem realmente limites. A capacidade de criar novo, a capacidade de... De modificar, de... De sair do comum, de sair fora da caixa. Fica toda demonstrada completamente por estes jovens criadores, como este será o criador. Que... Que se inspiram e que criam e que... É tudo novo. Sevilha. Depois será inspirada em Sevilha. Galerion Games, provavelmente. Opa! E é isto. É... É... É uma imaginação sem fim. Isto é o ser humano à mesa. É... É a mente humana em cima de uma mesa. Monster. Food. Flix. Não sei se é um protótipo. Se é produto final. Penso que já é produto final. E o editorial dos tomatos. Seguridade máxima. Magic Maze. Pois. O Ponzi deve ser este. De ser o Ponzi. Chamming. Caixinhas pequeninas. Boost of the Moon. Aí... Desfrutando. Divertindo-se. Aqui a malta a gostar. Que tal o jogo? Vai bem? Sim. Te mola, não? O Mistagos. Da Mevo Games. Queda que pensar ou que? Os gusta o jogo? Está bem, não? Está bem. Porto de Orlando Sá. Um jogo que está a fazer um sucesso. Está a fazer um sucesso. Incrível aqui em Córdoba. No Festival de Córdoba. Orlando, os meus parabéns. Porque realmente o jogo não para de ser jogado. Sempre, sempre, sempre. Ok. Estou passando aqui pelo meio. Por um sítio bem diferente que já estive. Olá! Que tal o jogo? Está bem? Está bem. Draftosaurios. Draftosaurios. London. Tenemos algo diferente também. Este, qual é? Este? Acho que sei neste tempo. Gracias. Pois, não faço a mínima ideia do que é que vem o jogo. Mas, parece. Olha! Sim, o encontrei. De repente. Que giro. Vamos seguir por aqui. Tentar onde passar. Sem perturbar muito. Dar uma vista de olhos aqui a... Crash Comics. Acho que já estive por aqui. Comics, foi com esta mesa. E merchandising. Seguem assim. Despois vão admirá-lo. Ok. Aqui mais um tabuleiro de frente. Tem muito boa pinta. Olha o tal que o João Pimentel andou a fazer as... As casinhas e não sei quê. Ringspan. Ok. Vamos seguir aqui por um corredor. Dando ao juego. Aqui descansar um bocadinho, aproveitar para descansar. Porque isto realmente é impressionante. Impressionante. Está. Temos aqui toda uma série de... De anúncios. Não é? Mega carreira. Cool running. Ceremonia de prémios. Eu sei lá. Isto está impressionante. Está. Ok. Chegámos a outro pátio. E pronto. E é isto. Podem ver. Então. Seguimos. Já no... É mais um pátio. Aqui. Iniciamos com... TransGames. Essa editora espanhola que está a dar... Está a dar que falar. Parece que está aqui o autor... Do vírus. Perdonem a pergunta. Era-se é o autor? El dibujante. El dibujante. Que lujo. Aí. Vírus. Sabem que é um dos maiores sucessos das nossas atividades. Pero este é esse vírus. Dos. Já, não? Bem. Bem. Vocês sabem. Conhecem. O... O... O sucesso que é este jogo. Aliás. Esteve em número 1. No nosso top. Das atividades. Na ludoteca. Isto é. TransGames. Aí com novidades também. Princesse. Não sei das quantas. Jing. Virus 2. Isto não sei o que é. Não faço ideia. Virus qualquer coisa. Não sei o que é que será. 6 euros. Não faço ideia. Por aqui. Takoshi Games. Takoshi Games. Takoshi Games. Takoshi Games. Depois será do lado de fora. Será oriental. Pelo estilo do nome. Sim. Temos ali. Alguém com aspecto oriental. E é provavelmente. É que isto nem se consegue passar. É impressionante. editoriais. 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 Editoriais que se identificam pelas mesas. Pelas costas. Toalhas. Uma coisa como um aspecto. Deve ser um abstrato para quatro talvez. Ali uma coisa incrível. Vamos ver o efeito. Guapíssimo. Isto tem muito, muito, muito boa pinta. Incrível. Cerebro. Também com boa pinta. É impossível. É incrível. Vamos aqui com Trangis. Perdona. Eres de Trangis, não? Sim. A ver. Muitas novedades, não? Um monte de novedades. É que de Trangis. Casi só conhecia a Virus. Pero, bem. Todo isto é Trangis, não? Sim. Com as mesas rosas. Com o martelo rosa moradito. Claro. Estamos mostrando as novedades. Desde este ano. Desde o passado festival de Córdoba. Mira. É que... Vengo de Portugal. Vengo de Portugal. E o que veo aqui em Córdoba. É um espetáculo. É incrível. É um mogollão de gente. É a feria mais grande que temos agora mesmo na península, creo. Sim. Seguro que sim. Estou seguro que sim. Enhorabuena. Isto está incrível. Vou olhar as mesas. É que está... Guapíssimo. Este que... Para quantos vai? 2? É um abstrato. É um abstrato. Que eu vou chamar as damas do siglo XXI. Mas é bastante mais... Não complicado, mas sim profundo. É suficiente profundidade. É isso me gusta. Reglas simples, mas que vai... Exato. As reglas simples. Que vai descobriendo e descobriendo. Aqui vai ser este. Tem muita possibilidade de configurá-lo. Porque, aparte do modo básico, onde todas as fichas movem de forma normal, tens, por reverso, uma série de personagens. Então, podes configurar uma partida onde acordamos ter, por exemplo, quatro personagens que sean os mesmos para que siga sendo simétrico e equilibrado, Mas tem movimentos especiales, não? Como... Más asemexado, talvez, ao ajedrez, por exemplo, que cada peça move de um modo... Pero um jogo que cambia. Exato. Podes configurar e elegir quantos personagens queres e quais. Isso me gusta. Mas tem muitas possibilidades para que você goste. Mas isso passa em jogos modernos, não? Isso passa. Sim. Porque... São mais dinâmicos, mais vivos... Se aposta por uma maior longevidade, uma maior variedade. E a verdade é que está muito conseguido. Ouê, dime uma coisa. Pilem-te aqui um pouquinho, e perdona. O que me estou dando conta, me parece, é que o mercado espanhol de criadores, de editoriales, de tiendas está altíssimo, não? Sim. Está habendo um auge muito grande. Que bem, que bem. Isso está muito bem porque há muita mais variedade e... Isso quero em Portugal, por favor. Que a gente o merece. Há que fazer algo, não sei como, mas... Estamos tentando. Estamos tentando. Olha... Isto é autoridade espanhol ou não? Este jogo é de autoridade alemã e o temos pedido. Muito bem. Assim que tenéis propios de autoridade espanhol. E o melhor que há por aí... Exato. Nosso título mais conhecido é Virus. Que sim é de autoridade... Pois mira, se ve o nosso vídeo do jogo mais jogado em nossas atividades, em feria, que Hemos tenido mais de 4 mil pessoas, meninos jogando. Estão a tentar desenhar os gestos dele e depois logo se vê o que é que acontece. Ou seja, a capacidade de passar informação, quase língua gestual, é comunicação. Como comunicar. Será que captam aquilo que eu quero dizer? Será que não captam? E depois vamos ver o desenho de cada um. Muito bom. Gosto da ideia. Ora bem. Seguimos para outra sala. Mudilho. Jogamos outra. Mais uma editorial também, talvez. Editorial. Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo... Tenda. Loja. Ludilho. Com muitas novidades também de certeza. Coisinhas dedicadas mais aos jogos infantis, provavelmente. Tripoli. Um catálogo... Reparem neste catálogo enorme. Tudo isto em... O mundo Ludilho. Muitas coisinhas boas. De batalha de gênios. Se não prendes o tabuleiro de retos, dá um descrito o oponente. Se não prendes o tabuleiro de jogos. Portanto, coisinhas dedicadas muito ao... Vamos por aqui. E aqui o que é que se passa? Aqui passa-se o que? Ludo. Associação de Criadores de Jogos de Mesa. Ah! Aqui está a associação com quem quero falar. Criadores de Jogos de Mesa. Uma boa ideia para implementar em Portugal. Para que as partes se combinem, se juntem. E se torne um mundo maior do que a soma das partes. Para que isto fique muito maior. Isto serão protótipos, serão criações novas. Que aproveitam aqui para apresentá-las a editoras, a empresas e, quem sabe, tornarem-se jogos reais. Jogos disponíveis para compra, para jogar, etc, etc, etc. Ou seja, reparem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ahhhh... Xadrez mágico. Ahhhh... Xadrez mágico. Ahhhh... Pois... Há aqui um novo conceito de xadrez, pelos vistos. Ou seja, tentando mexer num clássico, uma ampulheta, parece-me fixe, como é que isto irá? Aqui um protótipo, com toda a casa irá um protótipo, gente que arrisca, gente que tenta criar coisas novas. Aqui está a gente boa de Chinchimonete, que tal todo? Bem! Vamos a jogar um pão de animais, com o que é o que é o que é? Como vai? Como vai? Quanto? Quanto vai? Vai passar bem! Aqui, protótipos, 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 criações, criações, criações. Opa, um mundo, um mundo incrível, um mundo fantástico. Isto, seis maneiras de pensar, manual de autoentrenamento. Isto é novo, não? Isto é novo, Espacios de Creadores. Estamos tratando de encontrar quem o queira publicar. Muito bem, a mente humana é incrível, não? É infinita. E só demonstram os jogos. A quantidade de coisas que pode criar. E os jogos servem para isto mesmo, não? Demonstrar a capacidade humana, não? A parte criativa, a parte lógica. Muito obrigada por a visita em nosso lugar. E já volveremos a falar um pouco mais do jogo. Agora nos vamos ao protolado. Já volvemos ao lugar. Onde está o protolado? Em Zacatruz. Vale, aí vai também. Até agora. E aqui, claro, mais, mais, mais. Então, os palavras que eu estava a dizer, é mesmo isto. É mesmo isto. Um, o jogo é uma forma de o ser humano se expressar. De demonstrar a sua capacidade criativa. Outra mesa. Outra sala. Epá, isto é Festival Internacional de Córdoba. Absolutamente incrível. Jogos, jogos, jogos e mais jogos. Há mais salas. Há mais espaços. Eu sei que há uma sala toda de vir. Não sei onde está. Não sei onde está. Vamos até lá. Vou jogar um bocadinho e lá volto a ligar a Câmara. Até já.